Olá, tudo na paz, tudo certo? Uh, sim, uhul, nós Abra lá em Tiago capítulo 1, versículo 17 Tiago 1, 17 Tiago capítulo 1, versículo 17 Preste atenção na verdade revelada Toda, repete comigo, toda Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do Pai das luzes Que não muda como sombras inconstantes Toda boa dádiva e todo dom perfeito Vem do alto descendo do Pai das luzes Que não muda como sombras inconstantes Mais uma vez, vamos orar Baixe tua cabeça, feche seus olhos Pai, louvamos a Ti por estarmos aqui E queremos, Senhor, ouvir a Tua voz Que a minha voz diminua e a Tua cresça Que através do Teu Espírito Santo Tenhamos entendimento, revelação de tudo o que vamos ouvir E que de fato, ó Pai, não sejam verdades intelectualizadas Mas sejam verdades, como a Tua Palavra mesmo diz Que mude a nossa atitude Mude o nosso comportamento Leve-nos ao arrependimento Produza em nós virtude Por isso, Senhor, nós abrimos nosso coração a Ti E pedimos a Ti que o Senhor nos visite Com a Tua presença Trazendo sobre nós Revelação de tudo o que vamos ouvir Fale conosco Nós oramos dessa forma No nome de Jesus Amém Amém? Toda boa, dádiva e todo dom perfeito Vem Do alto Vem do Pai das Lusos Cara, como é difícil aceitar isso Como a nossa geração Ela foi educada Para contrariar essa verdade bíblica Nós fomos educados, ensinados A pensarmos que Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos É fruto de merecimento É fruto do que nós fazemos É fruto do que os outros fizeram É fruto Daquilo que alguém fez E eu tenho porque alguém fez Como é difícil para nós aceitar o fato Bíblico E inequívoco De que tudo que temos E tudo que somos Se resume a uma palavra Graça Toda boa, dádiva E todo dom perfeito Vem Do alto Não existe obra humana nisso Não existe virtude humana nisso Não existe merecimento humano Nisso Incompleto Total Não existe nada Que o homem tenha feito Para que tendo feito Mereça receber algo da parte de Deus Eu acredito que A doutrina criacionista Deixe isso de uma maneira muito evidente Deixa eu te fazer uma pergunta O que Adão e Eva fizeram Antes da fundação do mundo Para merecerem a vida? O que Adão e Eva fizeram Antes de serem criados Para merecerem um jardim? O que Adão e Eva fizeram Antes de existirem Para merecerem um pé de uva Um pé de maçã Uma goiabeira Uma melancia Um rio para nadar O que eles mereceram nisso tudo? Em absoluto Nada Sabe por quê? Toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem Do alto Vem de Deus Não é produto Do merecimento humano Não é virtude humana Não é mérito humano É dom De Deus Lembra a pessoa que está ao teu lado Acerca disso Todo dom perfeito E toda dádiva Vem de Deus É interessante porque Todo dom perfeito E toda dádiva Vem de Deus E o dom imperfeito Vem de quem? E os problemas Vem de quem? E a maldade Vem de quem? E aí existe um beco Que nós entramos Que é um beco Que nos revela muito Todo dom perfeito E toda boa dádiva Vem de Deus E todo problema Toda adversidade Vem por conta Do homem Tudo que existe de bom Tudo que existe de nobre Tudo que existe de boa fama É produto de Deus E tudo aquilo que existe de Tudo que existe de Podre Sujo Depravado Pecaminoso É produto do homem E aí sabe o que acontece? Lutero Há 500 anos atrás Ele estava diante De uma realidade Aonde se pensava Que o homem Poderia merecer Alguma coisa Da parte de Deus Inclusive a salvação Porque merecer o salário Já é uma coisa bem difícil Agora a salvação Aí fica um negócio Muito mais difícil E aí Lutero Olha para tudo aquilo E principalmente Olha para a Bíblia Que contraria Todas essas convicções E de repente Olhando para a Bíblia Ele percebe que não Toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem de Deus E a partir disso É posto Para mim Para você Aquilo que eu vou chamar De dois caminhos E um atalho Existem dois caminhos E um atalho O primeiro caminho É o caminho Da graça Qual é o caminho Da graça Ah o caminho Da graça Talvez você pense É o caminho Da passividade É tipo Vou ficar parado E de repente Deus vai me abençoar E as coisas vão prosperar E eu vou num culto Levanto a mão E ele vai olhar Levantou a mão Glória a Deus Receba a graça E assim por diante Essa graça Simplesmente É desgraçada Ela não existe Ela é desprovida De graça A graça Por mais louca Que seja Porque ela Nada mais é Do que Deus Amando o mundo De tal maneira Que decide Abençoar o mundo Por mais louca Por mais louca Que ela seja É a atitude Do homem De devolver O poder A Deus O caminho Da graça É a devolução Do poder A Deus A graça Não tem a ver Necessariamente Com recebimento Mas ela Ela tem tudo A ver Com doação Nós doamos Novamente O governo A Deus A soberania A Deus O senhorio A Deus O reino A Deus E quando Nós devolvemos Isso a Ele Então nós estamos Debaixo Da graça Porque estamos Participando do reino Dele E uma vez Participando do reino De Deus Nós podemos contar Com toda a liberação De graça Disponível Nas regiões Celestiais E a boa notícia Disso tudo É que Deus É Bom Amém Deus é bom E se nós Devolvemos O governo A Deus Nós podemos Contar com a bondade De Deus Presta atenção A bondade De quem? De Deus Não é dos homens É de Deus Por isso que o caminho Da graça É o caminho Mais difícil De trilhar Porque o caminho Da graça É o abandono Das suas armas É o desarmamento De você mesmo É você Reconhecer-se Improdutivo Você reconhecer-se Fraco Para que Deus Assume o controle E como é difícil Isso Como isso Na mente Humana Entra em colapso O caminho Da graça Jesus Ele falava Coisas como Por exemplo Quando alguém Te bater Na face Direita Ofereça Também A Esquerda Esse é o caminho Da graça Porque no caminho Da graça Nós Damos a Deus O espaço De vingar-se Por nós E nós Abandonamos A vingança Jesus Ele falava Ei Quando alguém Pedir para você Andar mais uma milha Ande com ele Duas Porque no caminho Da graça Nós nos Depositamos Diante de Deus E falamos Deus Se alguém Usurpar de mim Você vai recuperar Aquilo que foi usurpado Aquilo que foi roubado Portanto O caminho Da graça É a devolução Do poder A Deus Qual é o segundo Caminho O segundo Caminho É o caminho Naturalista Ou o caminho Niilista Quem já ouviu Falar desse caminho O caminho Niilista Teve um pastor Que doutrinou Toda uma geração Para pensar dessa forma Quem é o pastor Federich Nietzsche Quem já ouviu Falar desse camarada E eu não falei Pastor à toa não Nietzsche Cursou Dois anos Seminário Ele era filho De pastor Estava prestes A ordenação Pastoral E antes A ordenação Pastoral Ele Entra em Síncope Mental E começa a desenvolver Toda uma teoria De vida Que baseia no que? Baseia no poder Do homem O homem tem poder O homem consegue E aí o que Nietzsche pregava É que Deus Precisava morrer Para que o homem Tivesse poder Está vendo Como é contrário O caminho da graça Nietzsche falava Deus precisa Morrer Para que eu E você Assumamos o controle E uma vez Tendo o controle Nós então Cuidaremos de tudo E teremos uma boa vida O caminho de Nietzsche Educou toda uma geração Que pensa Que pode Ter o controle Sobre a chuva Que pensa Que pode ter o controle Sobre aquilo Que vai receber Ou não receber Que pensa Que pode ter o controle Sobre a vida E sobre a morte Que pensa Que pode ter o controle Sobre os anos Ah, daqui 20 anos Eu vou estar casado Eu vou ter uma casa na praia Eu vou ter um carro Eu vou ter isso E vou ter aquilo Cara, eu não sei Se daqui 20 anos Eu vou ter vida Você está entendendo? Eu não estou falando Que nós não podemos Traçar metas e alvos Mas o que eu estou dizendo É que por fim Das contas Em mim E em você Não existe poder Algum E esse é o caminho Da graça É quando nós Olhamos para Deus E dizemos Deus Você tem o controle Você tem o domínio É somente Pela Graça Tudo É graça De Deus Tudo é Boa dádiva Que desce dos céus A nós Então o primeiro caminho É o caminho Da graça Que eu escolhi Trilhar Segundo caminho É o caminho Naturalista O caminho Do mérito humano O caminho Do esforço humano E o terceiro caminho Que na verdade Não é um caminho É um atalho É um atalho Para o segundo caminho Que é o caminho Da religião A religião A religião É mais pagã Do que o paganismo A religião É mais ímpia Do que os ímpios Como Jesus dizia Aquele que se convertia A religião Se tornava duas vezes Filho do diabo O ímpio O pagão Já é uma vez Mas aquele que acha Que através da religião Vai conseguir Alguma coisa De Deus Esse é duas vezes Filho do diabo Banco isso Não é? E esse é o atalho O atalho Que leva Para o mesmo destino O destino Do naturalista O destino Do merecimento O destino De que tudo Vai conspirar Ao meu favor Porque eu sou bom demais E se eu estou Encalhado Não casei Aí então Eu fico pensando Tipo O que há de errado Comigo? Você não parou Para pensar Que talvez Deus não queira Que você case? Ah, Lipão Eu acho que Deus Quer que todo mundo Se case Amém? Também creio Mas vai que ele Abriu uma exceção Ele é Deus Ah, eu estou desempregado Deus está de mal Comigo Sei lá, velho Vai que Deus Quis deixar você Desempregado Ah, não Lipão Deus quer que todo mundo Prospere Ok, essa regra Mas Deus é Deus Ele abre a exceção Que Ele quiser E o que eu estou Defendendo aqui É o fato De que no final Das contas Nós precisamos Reconhecer Que o poder Cabe a Deus E esse é o caminho Da graça Você está vendo Que o caminho Da graça Não é nem um pouco Passivo Pelo contrário O caminho Da graça Extremamente ativo O caminho Da graça É o esforço De mortificar A si mesmo Mortificar o seu eu Que volta e meia Está murmurando Reclamando Lamureando pelos cantos Está depreciando Ansioso Preocupado Por quê? Porque Deus não fez Conforme eu quis Deus não tem nenhuma Obrigação de nos servir O caminho da graça É o caminho Da gratidão Da gratidão É do louvor No vale É do louvor No monte É do louvor Nas águas Tranquilas É de louvor Nas águas Turvas É de louvor Em qualquer circunstância Porque quem caminha Pela graça Caminha na dependência De Deus E sabe Que no final Das contas Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles Que amam A Deus E esse é o que Caminha na graça Exatamente por esse motivo Que o caminho da graça Tem tudo a ver Com uma palavra Que Hebreus usa muito Descanse Quem caminha na graça Descanse Quem caminha No caminho naturalista Vive preocupado Vive bolado Vive ansioso Murmurando Reclamando Depreciando As autoridades Porque pensa Que de alguma forma Olha que coisa bizarra Que talvez você pense O governo Pode nos abençoar Sabe de uma coisa A palavra diz Que as autoridades Governamentais Foram estabelecidas Por Deus Por Ele O que vem antes As autoridades Governamentais Deus O que vem antes De qualquer coisa Deus E o caminho da graça É o caminho De deleitar-se em Deus Descansar nele Abandonar suas preocupações Abandonar suas ansiedades Abandonar os seus medos Ah, eu tenho medo De morrer Quem caminha na graça Abandona o medo De morrer Porque sabe Que tanto a vida Quanto a morte Está nas mãos De Deus Quem caminha No caminho Da graça Abandona O desejo De vingança Porque sabe Que minha vingança Está nas mãos De Deus Sabe É extremamente Exaustivo E frustrante Ao homem Caminhar O caminho Naturalista O caminho Onde nós Achamos Que podemos Conquistar alguma coisa Ou que merecemos Alguma coisa Da parte de Deus Nessa noite Eu estou dando A vocês O maior segredo Da palavra de Deus O segredo Que Paulo Descobriu E por ter descoberto Ele disse Eu aprendi o segredo De viver contente Em toda e qualquer circunstância Qual é o segredo De Paulo Ele morreu Para que a graça Vivesse Ele não reclamava Mais Para que a graça Vivesse Ele não murmurava Para que a graça Vivesse E sabe de uma coisa Eu não sei se existe Uma pesquisa Sobre isso Mas se existir Essa pesquisa Com certeza vai confirmar O que eu estou falando Pessoas gratas Enriquecem Nome de livro Parece Não é? Mas sem sobra de dúvida Isso é verdade Pessoas que não murmuram Têm um casamento feliz Pessoas não ansiosas Dormem bem Essa pesquisa Você fez na tua casa Né? Pessoas não preocupadas Vivem bem Porque o caminho Porque o caminho da graça É o caminho Da dependência De Deus E exatamente Por esse motivo Que essa graça Desgraçada Que muita gente Tem pensado Que é tipo assim Ah Deus Ele vai cuidar de mim Se eu fizer qualquer coisa errada Ele vai continuar me amando E tal Amém Glória a Deus Mas esse caminho É o caminho da desgraça Porque quando você peca O que você está fazendo É assumindo novamente O poder da tua vida Quantos entenderam isso? Cara, isso é vital pra você Quando você murmura O que você está fazendo É assumindo o controle Da sua vida Quando você fica preocupado Sabe o que você está fazendo? Feitiçaria Você está tentando Controlar o incontrolável Você está tentando Ter domínio Sobre o indominável Você está tentando Colocar debaixo do teu braço Aquilo que está Muito além de você Por isso O caminho da graça É o caminho Da obediência a Deus O caminho da graça É o caminho Da submissão a Deus Da sujeição a Deus O caminho da graça É o caminho Do abandono Das ansiedades Não andeis ansiosos Por coisa alguma Mas coloquem tudo Em oração Diante de Deus Coloquem na dependência Dele Porque se Deus Cuida Dos pássaros Por que que Ele Não vai cuidar da gente? Se Deus Veste Com terno armani Os lírios do campo Por que que Deus Não vai nos vestir? Se Deus Consegue Fazer a manutenção Do universo Para que Ele continue Existindo Por que você Fica com tanto medo? O caminho O caminho da graça É o caminho Da humilhação E por esse motivo A Bíblia diz Que Deus Que Deus concede graça No caminho da graça Não existe espaço Para a mágoa No caminho da graça Não existe espaço Para a amargura No caminho da graça Não existe espaço Para o não perdão Porque uma vez A Bíblia é bem clara Em dizer isso Uma vez Que você não Perdoa Você não está No caminho Da graça Você está No caminho Do merecimento O caminho Da graça É o caminho Que nos coloca Na dependência De Deus Eu quero ler um texto Com vocês Que está lá em Gálatas Capítulo 4 Versículo 21 Gálatas Capítulo 4 Versículo 21 Você abriu? Preste atenção Nesse texto Porque esse texto Ele simplesmente É fascinante Preste atenção Nessas palavras Do apóstolo Paulo Vocês Que querem Repete comigo Querem Está vendo? É um desejo humano Vocês Que querem Estar debaixo Da lei Me digam uma coisa Traduzindo O que Paulo Está falando Vocês Que querem viver Na base Do merecimento Vocês Que querem Viver Na fase E no momento No nível Do faço Nas minhas forças Conquisto Através Do meu esforço Vocês Que querem viver A base Do ser humano No topo E Deus Embaixo Vocês Que querem viver Dessa forma Vocês Não estão Ouvindo O que a lei Diz Ela diz Que Abraão Teve Dois Filhos Ele teve Muitos filhos Muitos filhos Abraão teve Mas Ele teve Dois filhos Ismael E Isaac Vamos entender Um pouco mais Sobre esses dois Filhos de Abraão Um De uma escrava H E o outro De uma mulher Livre Sara Os dois Do mesmo pai Mas de mães Diferentes Um da escrava E o outro Da Livre O filho da escrava Foi gerado Como todas as crianças São geradas De maneira natural No esforço Do tranco humano Quem aqui já fez filho Você sabe como faz Eu vou te ensinar aqui Mas o fazer filho É ali É nós Enfim É química Não vou entrar nos detalhes O filho da escrava Foi gerado Como todas as crianças São geradas Mas o filho da mulher Livre Ele foi gerado Por causa Da promessa De Deus Qual que é a diferença De um e do outro Um vem através Do esforço humano E o outro Vem através Da boa dádiva De Deus Um vem através Do merecimento Do suor E o outro Vem através Do favor E aí eu lembro disso Lá do Jardim do Édo Deixa eu te fazer Uma pergunta Você acha que sair Pra jantar com o Évo No Jardim do Édo Era um problema? Um cardápio incrível Tinha tudo Pra eles comerem E se fartarem Tinha tudo Tudo tinha sido Dado a eles E aí Quando Adão Decide sair Do caminho Da graça E ir pro caminho Do merecimento O que que Deus diz? Agora com o suor Do teu rosto Você vai conseguir O que comer? Tá vendo? O trabalho Ganhou uma conotação Ruim Como você encara Deixa eu te falar Uma coisa Só um paralelo Aqui Se o trabalho Pra você É um peso Um fardo Você não está No caminho Da graça Se você não tem Alegria em trabalhar Você não está No caminho Da graça Amém? Tirando essa exortação Vamos continuar O filho Da mulher Ali foi gerado Pela promessa Isso serve Como um Símbolo As duas Mulheres Representam Duas alianças Uma aliança Feita no monte Sinai Que é representada Por H Os que são Dessa aliança Nascem Escravos E Os que são Ansiosos Preocupados Avarentos Vingativos Amargurados Os que vivem Na desobediência São Escravos Da desobediência Pesado isso Não é? Os que vivem Debaixo da lei São Escravos Pois Agar Representa O monte Sinai E é um símbolo E Agar É o símbolo De Jerusalém Atual Que É Escrava Com todo Seu povo Mas A Jerusalém Celestial É livre E ela É a nossa mãe Você quer ser Livre de verdade? Caminho No caminho Da graça Perdoa Que te ofende Ofereça outra face Quando te bater Ande mais uma milha Empreste a quem pedir emprestado Desmola aos pobres Chore com os que choram Se alegre com os que se alegram Não faça do outro O instrumento de benefício próprio Não viva essa mentalidade Meio lamarquista Meio naturalista De que o mais forte sobrevive Viva a ideia do reino De Deus Aonde o último É o primeiro É o primeiro Aonde o pobre É feliz Lembra as bem-aventuranças? Bem-aventurados Pobres de espírito Felizes Pobres de espírito Bem-aventurados Que choram Bem-aventurados Que se humilham Só coisa ruim Mas são esses Que resolvem reconhecer O seu completo estado De miserabilidade E decidem caminhar No caminho da graça É que vivem A plenitude da vida E recebem o dom de Deus Recebem provisão de Deus Recebem bênçãos de Deus Estão cuidados por Deus Como o povo no deserto Era cuidado De dia uma nuvem De noite uma coluna de fogo Estou com sede Água da rocha Estou com fome Pão cai do céu O inimigo está atrás O mar se abre O inimigo está atravessando o mar O mar se fecha A gente tem inimigo pela frente Jericó cai Porque a gente está caminhando Debaixo do caminho da graça Debaixo da dependência Do favor de Deus Está vendo? Você quer ser livre? A liberdade É resultado De quem vive Na graça de Deus A liberdade É resultado Daquele que submete A Deus Deixa eu perguntar Uma coisa pra você Bem simples E bem assertiva Não tem muito como Fazer rodeios Você acha que a vida De Adão e Eva Era melhor No Jardim do Éden Ou fora Do Jardim do Éden? Quem acha que a vida De Adão e Eva Era melhor No Jardim do Éden? Levanta a mão É muito difícil Responder O que que diferenciava O Jardim do Éden De fora do Jardim do Éden? Qual que era a diferença De um pro outro? Sabe qual era a diferença? No Jardim do Éden Deus governava No Jardim do Éden No Jardim do Éden Era feita a vontade De Deus E não a minha No Jardim do Éden A gente perdoava A gente se amava No Jardim do Éden Nós não éramos Esses seres egoístas Que divinizam O próprio homem Que em nome do homem Deturpam a moral de Deus Que em nome do benefício próprio Deturpam a verdade No Jardim do Éden Nós vivíamos a verdade Fundamentados A verdade de Deus E lá Nós éramos livres Livres pra andar pelado Coisa fantástica, né? Não precisar colocar a roupa E não gerar nenhum tipo de debate Tipo, ah, você tá seduzindo alguém Ou quem que é o culpado Que estuprou Ou quem seduziu Enfim Imagine que liberdade é essa, cara? Não ter cobiça Não ter desejo malicioso A liberdade Presta atenção A liberdade está naqueles Que estão na graça de Deus A liberdade está naqueles Que depositaram a Deus O governo A autoridade O poder A soberania Por isso que caminhar na graça É devolver o poder A Deus Lipão Eu não devolvi o poder de Deus A Deus O que que eu sou? Religioso Duas vezes Filho do diabo Porque além de uma primeira enganação Você tá se auto-enganando novamente Você é duas vezes enganado Duplamente O ímpio Pelo menos é uma vez Agora aquele Que tá vendo o evangelho Da graça de Deus Ainda quer caminhar Debaixo do merecimento Esse é duas vezes Filho do diabo É pior do que o ímpio Deixa eu ler um texto com vocês Pra encerrar essa conversa Tá lá em 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 5 Paulo ele começa a falar Cerca de um homem Que subiu ao terceiro céu Irmão Paulo Tá falando de alguém Que foi arrebatado É engraçado Porque ele fala Na terceira pessoa Mas na verdade Tá falando dele mesmo E a gente vai entender Que ele tá falando Na terceira pessoa Porque ele não quer Que reconheça Que é ele Que teve o prazer De subir no céu Comer um caviar Com Deus Jogar uma canastra Com Algum anjo Pros irmão Que não gosta de carta Enfim Jogar a peteca É Sabe Que ele foi pro céu E voltou E aí ele chega No versículo 5 De 2 Coríntios 12 E diz Eu me gabarei Desse homem Mas eu me gabarei De mim mesmo A não ser Das coisas Que mostram A minha Fraqueza Do que Paulo se gabava Do conhecimento dele Das habilidades Da competência Da força dele Sabe do que Paulo se gabava Da fraqueza dele Por que Paulo se gabava Da fraqueza dele A palavra diz Ali um pouco A frente Para que não Ficasse orgulhoso Demais Por causa Das coisas Maravilhosas Que vi Eu recebi Uma doença Dolorosa Que é Que é um espinho No meu corpo E aí Paulo Continua falando Que ele foi pra Deus E pediu Deus Tira esse problema De mim Sabe que Deus respondeu A Paulo Não Eu vou deixar Sabe por que eu vou deixar? Porque se eu tirasse De você Você se acharia Demais Não é fascinante De deixar doente Porque se é bom Demais E se eu tirar Essa doença Você vai se achar Demais Esse aí vai ser Teu espinho Na carne Pra você Sempre lembrar Que você depende Da minha Graça Que você depende Do meu favor Aí então Mais a frente Deus responde A Paulo Da seguinte forma A minha Graça É tudo O que você Precisa Eu preciso De namorado Não se eu preciso Da graça De Deus Eu preciso De um emprego Se eu preciso Da graça De Deus Ah eu preciso De mais tempo Se eu preciso Da graça De Deus Ah eu preciso De mais amigos Você precisa Da graça De Deus Ah eu preciso De um carro Você precisa Da graça De Deus A graça Deus está falando A Paulo É tudo O que você Precisa Pois o meu Poder Se fortalece Na sua Fraqueza E quando você É fraco É que você É forte Quando você É fraco É que Deus Te abençoa De maneira Avassaladora Quando você É humilde Quando você É quebrantado Quando você Não está no caminho Do merecimento É que Deus Pode agir na tua vida E te abençoar Quando você Confiança de Deus É para morrer Na fogueira É nós É para ser crucificado Estamos juntos E eu vou passando Pelo vale Dando glória A Deus Porque eu estou Debaixo Da graça E do favor Imerecido De Deus Amém Eu quero convidar vocês A refletir um pouco Na vida de vocês A gente vai ouvir Uma música Uma música Muito conhecida Na verdade É a música Mais conhecida Do universo Ela foi multiplicada Mais vezes Que qualquer outra música Uma música Mais do que centenária E uma música Que tem tudo a ver Com aquilo Que eu estou falando hoje Então eu queria te convidar A se desligar Desconectar do teu celular Se conectar um pouco Em Deus Refletir um pouco Sobre a trilha Que você tem caminhado Se essa trilha Tem te levado A escravidão Ou se essa trilha Tem te levado A liberdade Tira esse tempo Ouça essa música Reflita na sua vida E depois a gente volta A conversar